Fala pessoal, hoje a gente vai dar uma dica muito legal que vai ajudar você na limpeza da casa, tá? Primeiro você vai precisar de uma buchinha, se você quiser pode ser nova de preferência porque você vai separar só pra isso e de um limão, tá? Aí pessoal, pro limão, como a gente utiliza limão, não sei se vocês sabem, é o limão da mancha de pele se você estiver com a mão suja de limão e entrar em contato com o sol você pode ter queimadura e até manchas, tá? Então pra evitar, sempre que a gente vai trabalhar aqui com limão em casa, a gente utiliza uma luva, tá? Uma luvinha descartável, uma luvinha de limpeza porque esse limão não vai ser pra gente colocar na comida, tá? Vai ser pra ajudar na limpeza E aí ó, a gente vai precisar fazer uma rodela de limão bem fina assim, ó Tipo essa aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó E aqui a gente consegue reaproveitar o máximo desse limão e fazer o máximo de rodelas O restante a gente pode utilizar na hora da limpeza das panelas que ficaram encardidas, tá? Agora a gente vai pro segundo passo Aqui, ó, a gente tem a nossa buchinha A gente vai ter que fazer, ó, um corte na nossa buchinha aqui Então, ó, eu vou fazer devagar aqui Mostro pra vocês o resultado do corte Pessoal, aqui, ó, já abrimos, ó, a nossa buchinha E agora, o tamanho do buraco tem que ser o suficiente pra gente colocar a nossa rodela de limão, tá? Ó, ela tem que ir lá dentro até o final Pessoal, aqui, ó, nosso limão já tá aqui dentro da bucha E agora, pessoal, bem simples, ó, a gente vai umedecer a nossa bucha Tira o excesso de água Coloca umas gotinhas de detergente, tá? Não precisa ser muito, porque esse detergente é bem concentrado E agora eu vou mostrar pra vocês a limpeza que a gente faz E lembrando, o limão ajuda a tirar todas as bactérias de onde vocês passarem, tá bom? Pessoal, aqui, ó Com muita facilidade vai saindo toda a sujeira Tirando as bactérias Deixando, ó, tudo bem limpinho E ao mesmo tempo, ó, que vocês vão passando Vai saindo aquele calde do limão aqui Que vai ajudando a limpar melhor Pessoal, tá vendo aqui, ó Esse piso, esse azulejo Bem sujo Passa aqui, ó, vou mostrar pra vocês Como que sai com facilidade Além de tudo, deixa um cheirinho muito agradável do limão E a parede vai ficando limpa Depois a gente vem com o paninho, ó Tá vendo, ó A cor que vai saindo Não dá pra ver, né? Mas o limão ajuda demais Pessoal, essa é a dica de hoje Esperamos que vocês tenham gostado Se gostaram, testem em casa Venham aqui nos comentários Diga como que ficou na casa de vocês Se deu certinho Se funcionou Deixa um like no vídeo E até o próximo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau